Então, meninas, baseado no movimento que a gente estava passando hoje na aula, movimento de peito, para baixo, tum tum, tum tum. Então é, desce, 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 desci, tum tum, o que eu vou fazer? Frente, lado, trás, lado. E vou completar um círculo. Então é, tum tum, frente, lado, trás, lado, fiz o círculo. Tum tum, círculo, tum tum, círculo. Para a direita agora. Tum tum, círculo, tum tum, círculo. Pensando agora no movimento do quadril. Quadril, projeta para frente, para cima, vai descer em dois tempos. Tum tum, projetou para frente, para trás, senta no banquinho. De novo. Tum tum, bolinha para trás. Tum tum, bolinha. E tum tum, bolinha. E tum tum, bolinha. Tum tum, bolinha do outro lado. Tum tum, bolinha. E tum tum, bolinha. Tum tum, bolinha. Tudo bem? Próximo movimento. Soldadinho para baixo. O que facilita? Calcanhar. Se eu não consigo fazer o soldadinho com o joelho, o que eu vou pensar? Desce o calcanhar, desce o calcanhar. E aí, ao descer o meu calcanhar, eu desalinho o meu, minha crista ilíaca. Aqui, ó. Meu quadrinho fica desalinhado. Então, eu desço um lado, desço outro lado. Foca sempre em fazer o movimento para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. A ponta é como se eu tivesse duas setinhas, assim, ó. Que ela vai apontar, assim, lá para o chão. Tá, 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 tá. Isso daqui eu estou fazendo com o calcanhar. Então, ficou aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí, conforme eu vou ganhando prática, eu consigo fazer sem estar mexendo o calcanhar. Porém, o que eu estou mexendo? Joelho. Joelho. Eu dou uma leve estendida para dar essa diferença de quadrinho, de um lado para o outro. Então, esse vai dobrar, esse vai estender. Troca. E troca. Troca. E aí, este movimento foi ligado com o quê? Com a bolinha. Então, ó, eu estou fazendo a bolinha. Bolinha para o outro lado agora. Então, ficou. Três bolinhas. Por quê? É só fazer para cima. Eu vou estar com o joelho dobrado. Então, três bolinhas vão me levantar. Um, dois, três. Estiquei. De novo. Levanta em três. Um, dois, três. De novo. Desceu. Agora, para o outro lado. No meu caso, para a esquerda. Um, dois, três. Subi. De novo. Um, dois, três. Ligando os dois movimentos. Desce em dois. Tum, tum. Quadril, quadril. Sobe em três bolinhas. Tudo bem? Vamos lá. E tum, tum. Um, dois, três. Tum, tum. Um, dois, três. Próximo movimento. Chassê para o lado. Eu fico na ponta do pé. Um, dois, três. Fiz o três. Um, dois, 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 três. Esse pé que vai me trazer de volta no quarto tempo. Eu faço um, dois, três. Esse pé pisaria no quarto, certo? Ele vai pisar lá atrás. Então, é. Vamos pensar só em pisar atrás. Pisa atrás. E aí, é ponta, calcanhar. Vai descendo aqui, dobra. E este movimento te puxa para trás e te traz de volta. Aí, como que te traz de volta? Levanta o calcanhar. Então, é. De novo. Pisei para trás. Ponta, calcanhar, tronco e volta. De novo. Ponta, calcanhar, tronco. E pisa atrás. E pisa atrás. E pisa atrás. Pisa atrás. E aí, o que acontece com o meu pé da frente? Ele sai do chão e ponta. Depois, ele volta. Ponta, calcanhar. Então, é. Pisei atrás. Ponta, calcanhar. Tronco. Descolei o pé. Fazer em cameloleta é difícil por causa do equilíbrio. Aí, volta. Ponta, calcanhar. Tronco. Juntando os dois movimentos com o que fiz. Chatei. Um, dois, três. Pisa e volta. Um, dois, três. Pisa atrás e volta. Um, dois, três. Pisa atrás e volta. Um, dois, três. Pisa atrás e volta. Junto com este movimento. Junto e separado. Vamos lá. Um giro em quatro tempos. O que seria esses quatro tempos? São quatro pisadinhas. Eu vou girar. Um, dois, três, quatro. E aí, como que acontece este giro? Aponta para onde você vai. Uau, apontei. E um, dois, três, quatro. E aí, o meu braço, o que ele faz? Ele toca no meu corpo? Não. Ele só passa. Fazendo para frente agora. E um, dois, três, quatro. Junto com o outro pé. Então, vamos fazer para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fazendo de frente. E vou girar pequenininho para não sumir da câmera. Um, dois, três, quatro. E aí, o quatro, eu junto. Para o outro lado. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos pensar no deslocamento. Dois, três, quatro. Tudo bem? O que acontece na ligação desses movimentos? Ficaria chassé, pisou atrás. Chassé, pisou atrás. Chassé, pisou atrás. E gira e junta. Ok? Eu espero que o vídeo ajude vocês a tirar dúvida desses movimentos. Se não conseguiu ajudar, deixe um comentário. Curte o vídeo e me manda pergunta para que eu possa gravar um novo para vocês. Ok? Um beijo. Tchauzinho.